Vamos lá, queridos, para você que é capricorniano, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui. Que Deus abençoe a sua vida. A leitura está na energia geral de capricórnio, o elemento terra. Se teu signo é capricórnio, o ascendente solar lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode ressoar, te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer, você tiver interesse em uma leitura pessoal, na capa aí na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início assim a nossa mensagem a partir desse momento. Eu vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz que você vai perder, capricórnio, a confiança em alguém. Você vai perceber o quão inocente você foi durante todo esse tempo, durante toda essa trajetória. Fala também sobre uma reaproximação de alguém. Essa reaproximação vai te incomodar bastante. Quem te pediu dinheiro não vai se dar por vencido, vai te pedir novamente, ok? E a gente dá início à nossa mensagem de capricórnio a partir desse momento. Essa semana vai ser uma semana bastante exaustiva, mas aqui diz que o que está obscuro, o que está escondido vai virar tona e você vai virar as costas para muita gente a partir do momento que você descobrir o que está obscuro, o que está escondido. Fala também que essa semana vocês estarão cansados e esse cansaço pode vir fazer você desanimar. Eu vejo um desânimo em relação a alguma coisa que você está fazendo e essa semana pode surgir aí um desânimo em relação a alguma situação. Se é tão amoroso, alguém vai te convidar para sair e eu sinto que esse convite vai te alegrar. Vocês estarão dando a oportunidade a alguém entrar na tua vida. Alguns capricornianos essa semana estarão assinando a sua demissão de maneira inesperada. Essa demissão te desestabiliza, cai aí como uma bomba. Vocês não saberão lidar com essa situação. Uma causa na justiça também será vencida. Inclusive causas trabalhistas vocês estarão vencendo. Eu vejo equilíbrio e estabilidade, novas oportunidades surgindo aí na tua vida e você conseguindo alcançar estabilidade no setor financeiro. Setor amoroso também as coisas estarão fluindo aí na vida dos capricornianos. Você vai assinar documentos importantes aí durante a semana e esses documentos eles trazem para a tua vida mudanças aí significativas. Vem dinheiro inesperado e pessoas também ali te pedindo um determinado valor, pedindo ajuda e vocês evitando esse tipo de contato. Um novo amor estará surgindo. Toma cuidado, capricórnio, com pessoas que estarão te chamando através das redes sociais ou de site de relacionamentos. Uma mudança de casa irá acontecer. Essa mudança de casa não é simplesmente uma mudança de casa que fala que é um ciclo que vai ser fechado aí por vocês. Eu vejo a finalização de um ciclo. Uma mulher do signo de gêmeos Libra ou Aquário tentará se reaproximar e a reaproximação dessa mulher vai te incomodar bastante. Vocês não saberão lidar com o retorno, com a reaproximação dessa mulher por perceber quem ela é, entende? Aqui diz também que vocês estarão finalizando ciclos importantes aí da vida de vocês e conseguindo alcançar instabilidade. Você vai ter um desentendimento no setor de trabalho. Alguém vai te fazer ali uma raiva muito grande e você não saberá lidar com essa pessoa. Sobre a família, alguém vai te prometer capricórnio alguma coisa e não vai conseguir cumprir. Eu vejo duas bênçãos financeiras que vêm na tua direção durante a semana. Vejo também alguém te acusando de alguma coisa que você não fez. Uma pessoa idosa vai dar trabalho aí durante a semana para vocês. Novas oportunidades de trabalho estarão surgindo em outras cidades que vai fazer com que você se posicione e tome ali uma decisão. Vejo mudanças significativas na tua vida no setor financeiro. Aqui fala sobre a compra de um carro novo que vai te deixar muito feliz. Um reencontro com o passado vai te encher de esperança. Vocês estarão na esperança de reencontrar, de iniciar alguma coisa ali com o passado. Tomar cuidado aqui com os gastos inesperados e com as perdas financeiras. As pessoas estarão te julgando sem dó nem piedade. Essa semana vai ser uma semana bastante exaustiva, onde o capricórnio terá dificuldade de colocar algumas coisas em ordem. Fala também sobre uma pessoa mais jovem que entrará aí na tua vida. E eu sinto que essa pessoa mais jovem, ela vai te sugar energeticamente. É como se ela te trouxesse aqui algum tipo de bagunça, vamos dizer assim, aí para a tua vida. Alguém vai se incomodar com a tua alegria. E isso vai ser muito nítido. Você não vai fazer nada para essa pessoa e essa pessoa estará se incomodando aí com a tua felicidade. Alguém da tua família vai te bloquear sem vocês terem feito nada. E simplesmente esse afastamento vai fazer com que você repense, com que talvez você não queira mais a reaproximação dessa pessoa. Sobre o financeiro, capricórnio estará recebendo dinheiro que vem através de gerações. Isso aqui pode ser herança, pode ser divisão de bens, alguma coisa nesse sentido. Essa semana eu sinto uma certa ansiedade e alguém que te bloqueou no sentido amoroso. Você vai perceber que essa pessoa te desbloqueou. Tomar cuidado com fofoca aí sobre comentários que você vai fazer sem perceber e alguém levando ali para o lado pessoal ou com maldade. Alguém vai te pedir ajuda financeira. Tomar cuidado também com as amizades de filhos. Ficar atento a conversas. Eu sinto que tem filhos criança aqui caindo em armadilha e capricórnio ainda não percebeu. O que está obscuro vai ser revelado. A verdade ela vai vir à tona e isso vai fazer você repensar, você tomar novas decisões, você mudar os teus pensamentos. Setor financeiro, vocês estarão indo buscar novos contratos, tendo novas ideias, recomeçando no setor financeiro. Aqui diz que as bênçãos serão muitas aí na tua vida, aonde você vai conseguir alcançar a estabilidade. Vejo também uma mudança significativa de cidade, né? Aqui diz também que vocês estarão fazendo uma viagem e eu sinto que essa viagem é uma viagem inesperada. Alguém que há muito tempo você não vê, você terá um reencontro, vamos dizer assim, com essa pessoa. Não sinto que você vai ficar feliz em reencontrar essa pessoa, é um homem. Você vai perceber também que tem alguém ali botando o teu nome, é como se o teu nome estivesse na boca do povo, entende? Alguém ali comentando, alguém falando pelas tuas costas e vocês estarão descobrindo quem são essas pessoas. Nesse período você vai se afastar de muita gente. Eu sinto que Capricórnio entrará numa fase mais introspectiva e mais seletiva também. Bênçãos virão sobre a tua vida, vitórias, novos contratos. Pra quem tá em outro país e esperando um documento importante pra ser assinado, esse documento vem na tua direção. Fala também que um amigo vai te pedir desculpa, vai te pedir perdão por um mal entendido que houve entre você e essa pessoa. Alguém vai se sentir traído e passado pra trás aí por vocês. Tomar cuidado, eu vejo aqui alguém se arriscando em cima de uma moto. É como se houvesse risco, é uma pessoa agindo de maneira inconsequente, é adolescente, em cima, é, em moto. Tomar muito cuidado. Fala também sobre alguém que deixou de falar com você no teu ambiente de trabalho, essas pessoas simplesmente tentando retornar, tentando voltar aí pra tua vida. Vejo vitórias sobre as dificuldades e o fim de uma fase difícil. Aqui diz que vocês estarão com caminhos abertos, escolhas precisam ser feitas e você vai conseguir alcançar estabilidade. Amém? E eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Que Deus te abençoe sempre.